Chico Landi reinava, uma pista muito louca de curvas atrevidas e retas irresponsáveis. Vinha gente de todo mundo correr aqui para enfrentar o perigo. Chico Landi venceu três provas em 41, 47 e 48. O circuito era conhecido como trampolim do diabo e agora faz parte do passado. É isso aí, a rádio é espetacular, pega a pista do tempo e sai do ar para mais uma viagem espetacular. No time de Tele Santana é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o Franzino Juninho tem mais do que a cabeça no lugar. Tem futebol de gente grande. Para o São Paulo foi fácil descobrir o talento de Juninho no Ituano. Gols como estes fizeram o clube pagar 50 mil dólares, cerca de 70 milhões de cruzeiros reais, pelo empréstimo dele até o final do ano. Mas o futebol encantador de Juninho não é tudo para o São Paulo. Nos planos de quem vai contratar o jogador em definitivo está a formação de um grande atleta. Esse atleta... Piores momentos aí, gente! O que será que os jogadores de Fluminense e Palmeiras tanto conversam? Pô, meu irmão, me dá essa faixa aí, cara. Tá mal, cara, tá mal. Essa faixa aqui mamãe me deu. Pô, é bonitona, me dá aí, cara. É de mamãe, é de mamãe, não vou dar não, viu? Pô, depois do jogo você me dá então? Olha, vou pensar no seu caso, tá? O teu amigo é meio maluco, ele queria tirar minha faixa fora, doidinho, cara. Que isso, não entrega pra ele, não. Não, vou entregar não, fica tranquilo. Essa é minha, de mamãe me deu, viu? Eu prefiro ela no cabelo. Ela no cabelo é melhor do que na... Você sabe na perna, cara. Olha, cara, no cabelo melhor do que no braço. Vem cá, vem cá, vem cá. Esporte e Goiás jogaram em Recife no meio da semana. Foi um verdadeiro festival de piores momentos. Foram tantos que dá até pra rolar, sabe o quê? Aquela musiquinha. Seu juiz, vamos dar uma correntinha, seu juiz. Eu não sei se eu consigo. Vamos lá, é fácil, ó. Um, dois. É, muito bem, mas vai que o senhor consegue. Eu tô conseguindo. Ai, 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 ai.